Eu gostaria só de mostrar para vocês dois casos específicos. Esse é um filme inglês, gravado, como eu disse antes, na Lituânia. E o que é de importante dele é que ele é tido como o primeiro filme, que vai ser obviamente veiculado em cinemas, que foi gravado totalmente tapeless, sem compressão. O mais importante aqui disso tudo é o Workflow. Workflow é como nós vimos antes, é um workflow conforme foi explicado, que já funcionou, e esse filme já está pronto e vai entrar nos cinemas daqui a pouquinho. Não sei qual é o nome final dele, nem em português, nem em inglês. Outra coisa importante é o Chronicles, que também chama Zodiac em algumas apresentações. É o primeiro filme das Majors de Los Angeles a usar essa tecnologia, tapeless, sem compressão. Então, como vocês veem, a produção é da Warner Brothers e da Paramount. E a direção é do David Fincher, que já fez, como vocês estão vendo aqui, algumas coisas importantes. Harry Savides é um fotógrafo estabelecido em Los Angeles, faz muitos comerciais, muitos longas-metragens, tem uma performance, tem uma carreira muito interessante, que pode ser vista pelo site dele. De novo, o mesmo, ou com pequenas variações, o mesmo workflow foi usado, e se comprovou vitorioso nessa situação. Essa é a claquete automática gerada por 3 segundos no início de todas as sequências. Essa claquete, como eu disse, ela traz todas as informações que vocês veem aqui, estão no metadata, e ela reflete o metadata. Qualquer alteração no metadata, vai ser... A claquete vai ser alterada também. Esse é o workflow específico desse projeto, que é muito parecido com aquele workflow que nós vimos, o workflow sugerido da S2. Com algumas pequenas diferenças, aqui eles trabalham com... com as duas câmeras interlocadas, interlocadas, sincronizadas, tanto pelo SYNC, quanto pelo timecode. Então, foi usado um clock, que chama Locket. Tem outras variações, tem uma variação da Atom, que chama... O Origin C. O Origin C da Atom faz a mesma coisa. Então, você... De manhã, ou a cada dois dias, você liga, sincroniza os clocks, e eles passam a trabalhar por um ou dois dias em perfeita sincronia. Aqui, também, tudo isso faz parte de um projeto, um projeto que foi entregue aos produtores, mostrando como são feitas as cópias, a clonagem dos chassis, e as cópias digitais. E esse é o workflow inicial da pós-produção, quer dizer, a preparação, o offline e a pós-produção. A coisa mais interessante disso é que parte desse produto, um dos produtos finais desse workflow, é exatamente um copião online. Isso é uma exigência, ao que parece, dos produtores de Hollywood, em que toda a cadeia de produção, obviamente, tudo muito protegido e restrito, toda a cadeia de produção pode olhar o copião à noite do seu computador, via internet. Então, os produtores todos, toda a cadeia dos produtores pode ver esse produto no final de cada... ou à noite, ou no dia seguinte de cada filmagem. Isso é muito interessante, e mostra também o uso de computadores razoavelmente normais, ou uma cadeia de produção razoavelmente industrial. Eu queria acrescentar só um ponto que eu acho importante. Mais uma vez, eu estou falando como diretor de fotografia. O uso desse workflow permite imaginar uma coisa que nós entendemos, os diretores de fotografia, que é fundamental, que é recuperar o conceito de copião. Na medida que eu posso pegar essas imagens que saíram da câmera e corrigir elas com o primeiro locatelho, e eu posso ir para uma sala de projeção com um projetor de alta definição e com o áudio, com a mixdown em áudio, eu posso fazer uma apresentação imediatamente saindo do set para o diretor e para os produtores, eventualmente, e para o resto da equipe. E eu mesmo posso fazer um controle de qualidade das imagens como eu não podia fazer desde a época em que nós fazíamos copião de tudo o que nós filmamos, que é uma coisa que nós perdemos nos anos 70. Até os anos 70, até os 80, nós fazíamos copiões. Depois disso, nós perdemos, começamos a trabalhar com offline, começamos a trabalhar com uma série de ferramentas muito rápidas, muito econômicas, mas que não nos permitem fazer um controle de qualidade de todas as imagens que nós filmamos. E esse sistema está permitindo fazer isso de uma maneira relativamente simples e relativamente controlada. Então, eu acho interessante essa possibilidade de poder recuperar o conceito de copião, em que nós juntamos toda a equipe e assistimos, horas depois, assistimos as imagens selecionadas, por exemplo, os textos selecionados, já com som sincronizado, em uma tela em tamanho real. Bom, é isso. Eu agradeço a paciência e a boa vontade de vocês e gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. De que forma vocês estão oferecendo esse sistema aqui? Blocação, venda? É das duas maneiras. Por enquanto, é um pouco cedo para falar, mas a intenção é que se tenha esse equipamento pronto, um sistema completo pronto para alocação até o início, até metade do próximo semestre. E tem um custo estimado desse... É do sistema de gravação, sistema de câmera e a gravação completa, igual a uma câmera de 35 milímetros, um sistema de alto nível de 35 milímetros. Você pode alocar o equipamento para uma produção, fazendo os backups todos para a DLT, e depois ficar só com o DLT aqui para fazer a finalização a partir de um workflow de dados. Sim, basicamente sim. O único material a ser comprado e que permaneceria com os produtores seriam as fitas LTO3, que podem ser... quer dizer, podem ser vistas em qualquer computador, que tem um drive. Nós tínhamos uma experiência interessante, esse equipamento esteve aqui no início, em fevereiro, em fevereiro passado, quando foi na época em que a Globo estava preparando o longa do Casseta e Planeta. E era isso. Não, não, já tinha passado. Não, já tinha feito o Dia de Marinho. Então, se fez uma proposta para eles, porque eles têm já duas câmeras Viper, com a possibilidade de trabalhar em film stream. Então, nós apresentamos para eles com o DFR. Foi uma experiência muito interessante, por isso eu dizia que foi interessante gravar textos com eles, onde comprovamos essa coisa, o trabalho sem compressão, com sinal logarítmico. Enfim, foi uma... eu acho que foi uma apresentação muito boa. Eles optaram, finalmente, por trabalhar por um sistema que tem compressão, mas era um sistema que trazia, que tem fita, porque, na realidade, eles... eu acho que a Globo estimou que não estava preparada para trabalhar com essa armazenagem de dados na pós-produção. Eu entendi isso. Parece que a limitação era exatamente a capacidade de armazenamento desses dados na pós-produção. E de manipulação de todo esse enorme volume de dados durante a pós-produção, principalmente nos prazos em que eles tinham e para o tipo de manipulação que eles iam fazer as imagens posteriormente. Mas eu acho que foi uma experiência interessante. Nós, como o Hugo falou antes, nós estaremos aqui na sexta-feira fazendo uma demonstração de um outro produto nosso, que é uma câmera de high-speed da marca Weinberger, uma demonstração hands-on, como foi falado pelo Lúcio. E nós teremos aqui o nosso computador, a nossa estação, e nós temos algumas imagens dessa... Então, se alguém estiver interessado, é só trazer um pendrive e nós podemos fazer um download dessas imagens para vocês. Alguém tem mais alguma pergunta? Davi, você tinha mais uma pergunta, não tinha? É. Bom, ele me perguntou ali, no cantinho, ele me perguntou o preço. Só que ele está tímido agora. O preço aproximado do conjunto com o do gravador 3D-MAG e todos os equipamentos e todos os acessórios sem a estação de docagem, sem a estação de backup, essas coisas, de aproximadamente... Só com a estação... Desculpa. Só com a estação de fibra ótima, de fibra, é de aproximadamente 70 mil dólares. Ok? Deixa eu te perguntar um negócio. Fernando, uma vez isso em LTO, porque o grande lance aí é o software que gerencia isso tudo. Ou não? Para poder pegar dos DMAG e jogar nas LTOs... Não, o software faz, praticamente, só automatiza o processo e faz com que o TARMAP, que é aquele texto de como... Mas quem escreve o TARMAP? É automático. Ele pega os dados do metadata e converte em TARMAP. A pergunta é direta. Qualquer casa pós-produtora que tiver estrutura para poder trabalhar com data, eu sei que isso acontece, e tiver simplesmente os drives de LTO, está apto a trabalhar? Sim. Então, não precisa do seu software ou qualquer coisa para trabalhar com você. Esse gravador de LTO3, por exemplo, ele é vendido aqui no Brasil, o Banco do Brasil tem, a Petrobras tem, é uma coisa normal. Agora, só para evitar uma... O LTO3 é um formato de backup, de fita de dados. Então, existem drives sofisticados como esse, assim como existem drives que você coloca num PC ou num Mac e trabalha. Isso só facilita, automatiza o processo e cria a possibilidade de fazer cópias gêmeas dos sets de fitas, de backup. Mas isso pode ser usado em qualquer drive. Então, o software que administra essa puxada do DMAG e joga para os LTOs é um software de mercado também? Sim. O próprio fornecedor do drive vem um software junto. Só um instantinho. É porque você só passa as imagens de DPX como não é uma coisa... São arquivos como se fossem textos do outro. Não é um file system próprio dele. Não, não, não. Não, mas o file system próprio dele acontece quando ele coloca ali naquele fiber channel. Aí ele gera... Aí ele está trabalhando uma árvore. O backup é feito dos arquivos. Só para falar um pouquinho da estrutura, o que ele cria é... Ele vai criando uma estrutura de diretórios e subdiretórios. Então, cada projeto é um diretório, cada cena é um subdiretório, take é um subdiretório e dentro de cada take você tem todos os arquivos. É uma estrutura normal de... de... uma árvore de arquivos como nós temos em qualquer computador pessoal. Não tem nenhum mistério nisso. Essa é a parte menos complicada da história. Se é que existe alguma parte complicada. Ah, tem. Tem. Ou se tem. Vai achando que não tem. Esse é o trade secret. Não, não tem. É super light. Como é que eu puxo uma determinada cena dentro de uma LTO? Só uma cena. Só uma cena você... Você depende... O LTO tem os seus mistérios. Todo backup em fita tem os seus mistérios. Você grava blocos. Você não grava um arquivo só individualmente. Você grava um bloco. Então, você pode... Você pode determinar na linha de comando se você estiver trabalhando com um computador normal ou na automatização, quer dizer, apertando o som do botão, você determina se você quer gravar uma cena por bloco ou uma sequência completa por bloco. Obviamente, alguma perda tem... Alguma implicação tem de eu gravar uma sequência por bloco. Sim, você ocupa mais espaço em fita. Então, é por isso que em algumas dessas produções, apesar do chassi ter 36 minutos, você acaba... Os produtores ou o pessoal que administra dados ou loader ou assistente de câmera ou assistente de direção ou continuista, acaba gravando menos em cada chassi, acaba gravando em torno de 33 minutos, que é para que cada chassi caiba numa fita. cada fita tem mais ou menos 400 megabytes, um chassi limitado em 33 minutos, 30, 33 minutos, ele vai gerar 400 megabytes. Então, você tem uma fita por chassi, quer dizer, duas fitas por conta da cópia... Gigabytes. Gigabytes. Gigabytes, desculpa. Eu estou ainda uns 10 anos defasado na terminologia. Gigabytes. O chassi, cada chassi digital de 36 minutos, ele tem aproximadamente meio tera de disco. O que não tem nada a ver com o disco que é usado pelo próprio sistema, que buta o sistema operacional e outras coisas. Isso é só para armazenagem. Alguma pergunta a mais? Não? Então, muito obrigado. Nós voltamos posteriormente. Marcelo? Você quer projetar primeiro? o Fátio lá? Não, 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 só vou falar um pouco, porque a senhora falou bastante aqui e vou projetar e depois acho que... Projetar 25. Projetar 25. Bom, vendo tudo que foi mostrado, acho que a gente mostrou dois caminhos completamente diferentes de não linear e tapeless de formato de captação e o que eu tenho para falar é o seguinte, dos dois caminhos, quando a gente ouve, com o maior perdão de vocês, quando as pessoas expõem como se trabalha, parece muito fácil. A realidade não é essa em relação ao que acontece depois. A gente está falando, por exemplo, claro que de tamanhos absolutamente diferentes, mas trabalhar com a HVX com data, você passa a ter um problema de 2, 3 terabytes ou 2 terabytes de memória para poder administrar, isso é fácil de você conseguir. Você compra fácil, é o que eu estava falando, você compra isso relativamente barato, a velocidade não é tão importante, mas precisa ter um pouco de velocidade, mas você consegue trabalhar, mas você precisa ver as implicações de backup, de segurança desse material todo. Quando você passa a trabalhar com data, o ambiente muda completamente. Acho que o primeiro exemplo, eu não sei se esse número que eu vou falar é tão real, mas acho que o primeiro exemplo que o Fernando estava dando em relação ao Globo e com a história do Dia de Maria, se o Liner estivesse aqui, ia ser bom para ele falar, os caras precisaram para poder armazenar o material, porque eles não tinham uma solução como essa de backup, 35 terabytes de espaço. Hoje 35 terabytes já também não são um absurdo de dinheiro, mas a gente deve estar falando aí de uns 300, 400 mil reais, talvez não mais do que isso, acho que mais do que isso. O primeiro? Não, os da Apple mesmo, que é o que todo mundo está mostrando, entendeu? Que é o sistema mais barato que você tem alguma confiabilidade. o problema é onde você coloca isso tudo depois, tanto é que eles viram que é um problema administrar isso tudo. Outro problema de administração dessa mídia toda é que você tem pastas com fotogramas dentro. Então, você imagina que um filme tem 150 mil fotogramas, um filme de duas horas aproximadamente, ele limpinho, editadinho, tem isso. Agora, como um exemplo de 100 terabytes que os caras já rodaram, por mais que estejam em cartuchos, é arquivo pra caramba e depois só poder administrar isso é uma coisa acho que é bastante trabalhosa, ainda não tem um workflow acho que muito fechado pra isso. Fazem desde 2001 não, 2002 não, de 2002 para 2003 a gente começou a trabalhar com um projeto de restauração em 2K. Comecei montando um workflow onde eu trabalhava com 2 terabytes pra material bruto mais 2 terabytes pra material limpo falei, ah bom, suficiente, eu vou trabalhar com 4 terabytes chegou no final do ano com todos os investimentos que precisaram ser feitos e redimensionamento do projeto a gente já estava falando de 14, 15 terabytes pra poder administrar isso. No começo do ano isso com o material já pronto vamos chamar de restauração uma coisa mais simples no sentido de que você não tem o material está lá e você não tem mais pra onde correr você não tem material de sobra. em 2000 a gente está em 2006 no final de 2004 pra 2005 a gente começou a trabalhar com 2K como pós-produção mesmo com todos os os quesitos de pós-produção a gente começou fazendo o primeiro filme que a gente fez eu vou mostrar depois uns trechinhos era pra Rosario Tirreiras que era um filme mexicano que exigia que a pós-produção fosse em 2K por causa de uma exigência internacional de qualidade então a gente tinha pré-acordado que a gente ia trabalhar em HD e depois mudou-se pra trabalhar realmente em 2K e em paralelo a isso a gente entrou numa disputa de mercado aqui no Brasil de fazer o Casa de Areia que era o filme do Andrusha se ia se trabalhar em 2K ou com o processo de anamorfização de ampliação óptica porque no caso do Casa de Areia era a scope bom eu batalhei muito pra poder mostrar que o processo de anamorfização digital em 2K era melhor do que o processo óptico foi muito difícil convencer o Andrusha e o Ricardo de la Rosa até porque o trabalho que o Mega tava fazendo de ampliação óptica era muito bom mas depois de todos os testes feitos e todos os intermediários que acontecem no meio do caminho então se você elimina processos ah vou pegar esse material dessa informação transferir pra data em 2K e voltar pra um internegativo de poliéster com cópia direto dali com todas as cópias ficou imbatível bom foi a maior loucura que eu fiz na minha vida pra poder trabalhar com dois filmes ao mesmo tempo dois filmes com prazo muito curto eu tinha pensado em 8 terabytes de espaço a gente já tá hoje com quase 30 e não vinga assim os tempos são outros mas acho que tudo isso é importante porque você determina um padrão de qualidade desde então a gente já fez em 2K fora a restauração o rosário o caso de areia a gente fez o tapete vermelho e agora a gente tá fazendo o filme do Cacá Diegas com a fotografia do Lauro que eu também vou mostrar uns trechinhos que é em 16 milímetros com um blow up com um intermediário em 2K então acho que dá pra ter uma boa visão do que representa isso eu acho que dentro do mercado existem os dois caminhos existe o caminho do low end que é importante que é o que viabiliza muitas produções então a gente trabalha muito com isso também mas existe o high end e o pioneirismo que precisa acontecer então assim boa parte dos investimentos de high end de 2K ou do que vem pela frente e tudo mais são suportados obviamente pelos low end que trabalham muito mais do que os high end mas eu acho que isso é o que te dá suporte pra falar este caminho é bom este caminho não é bom enfim eu vou mostrar pra vocês um demo na verdade isso não é um demo que eu preparei pra vir pra cá porque foi tudo muito em cima na sexta-feira quando eu tive certeza do que era e tudo mais foi uma coleta de materiais então eu vou mostrar materiais que foram feitos testes em HDV em DVXC pra poder se determinar qual é o formato de captação que ia se trabalhar tem um teste com a Varicam trabalhando em 720p e tem um material eu vou falando durante a projeção e tem um material do maior amor do mundo que é o 16mm com ampliação em 2K e o Rosário Tirreiras também vamos passar? eu de verdade peço desculpa pela ordem do material e como eles estão colocados mas são materiais que no fundo foram importantes porque são materiais de teste de trabalho não é nada nenhum demo preparado vou apresentar é a vida como ela é tem que desligar o projetor de vídeo esse é o projetor de vídeo um momento não começa nada não começa nada tem luz do projetor chegando na tela o projetor de vídeo esse primeiro material é da VX100 rodada 24p é um documentário do Caetano Veloso que a gente fez uns testes e esse material foi rodado com a VX100 e foi rodado também com HDV a 30p e aí logo depois tem o material a 30p eu gosto muito dessa câmera da VX100 acho que ela tem um resultado bem bacana isso é 24p sem adaptação nenhuma situação de quase nada de luz esse é o material dela rodado em HD em HDV 30p então eu adaptei isso para 24p Z1 essa adaptação a gente acaba aplicando várias técnicas diferentes e eu acho que você tem momentos aí onde técnicas simples de interpolação funcionam mas tem momentos onde você acaba tendo que trabalhar praticamente frame a frame quase que por morf de um para o outro para poder chegar um resultado bacana negativo ou internegativo? não sei esse material acho que foi para negativo é que tem vários formatos esse eu acho que é negativo uma câmera lenta? não, não, não isso não está mudando a velocidade da imagem está adaptando o número de quadros esse é o tempo real da imagem se eu projetar 30p em 24p a câmera é bem lenta isso tem que manter lip sync e tudo mais mas acho que ainda está um pouquinho fora de foco já vê o grano ali a gente tem transferido também para outros tipos de materiais não só o F64D era bom fechar a porta ali para que a Cláudia foi me perdi espera aí esse é um filme chamado Via Láctea essa também a gente tem uma mescla de HDV com com DVCAM e depois tem um outro só HDV que foi fotografado pela Catinha também a Z1 e aí só que ela fez a 25 entrelaçado e aí no final acabou optando pela DVX100 mesmo é DVX100 com com a Z1 acho que ela acabou optando pela DVX100 por causa das das baixas luzes e porque ela tinha muito muito material em carro em câmera car e a e a Z1 ela tem um problema de instabilidade principalmente quando você usa em câmera car que inviabilizou por exemplo o projeto do Gustavo Steinberg que pretendia fazer todo com ela e rodou aí teve que usar muito a Varicam porque toda vez que você colocava ela no carro ela tremia de um jeito que era que era muito ruim e aquele Steadshot também não funcionava esse pedaço sim já entrou outro black aqui não né não aí ainda é DVX100 aplicação de redutor de ruído de grão pra poder sentir uma diferença como eu falei isso é teste de produção são testes que levaram a tomar decisões então não é não é nada preparado ali era pra ver se ia aplicar mais ou não o redutor de ruído por causa de uma cena que tava sem foco e aí teve que forçar em Sharper aí o material em HDV a Z1 também tem uma uma particularidade desse tipo de formato que trabalha com o GOP que eu acabei percebendo quando eu tava fazendo uns testes que eu pretendia rodar e aí também desisti o camera car com ela que se você conseguir trabalhar com o shutter dela mais alto ela melhora muito em relação a compressão acabei discutindo isso com o Hebera depois e fez todo sentido que a gente optimizava o codec por causa do do blur às vezes ela tem demais e aí vem a compressão vem depois dos fields esse daí é via láctea ou via láctea não esse daí é memória sem visão que é um curta também rodado pela catinha com a varicam 720p essa câmera é muito legal mas o workflow dela depois pra pós-produção ele é um pouco complicado às vezes precisa estudar muito e ter o processo bem setupado assim pra não ter maiores gastos depois em pós-produção de gama não acho que ela tem mais latitude do que a de vx100 é isso? do que a não não sei te dizer cara acho que ela tem mais latitude também é HD essa é a HD da varicam ela é o top de linha da Panasonic que é o que o Guaia tinha falado esse material esse daí é dvx100 chama visita íntima é um documentário foi inclusive premiado o que a gente percebe entre as quando você muda de um material para o outro quando você assiste uma imagem assim você acaba se acostumando acho que você compra a ideia depois de um tempo numa boa mas quando você começa a colocar comparativos quando você tem a mistura de formatos aí você acaba entregando tudo me perdoa não sei te dizer é realmente está fora de foco a projeção mas esse material é do filme mexicano que eu falei que é Rosário Tireiras e ele é ele é 35 plano escaneado em 2K e ele tem mais Spirit e ele tem mais brilho do que isso bem mais brilho do que isso também já também transferido para internegativo acho que foi o melhor momento até agora não sei está melhor para você me dizer daí mas uma coisa que já muda radicalmente é a latitude dos meios tons e tons de pele aí vem aquele ponto que o Fernando estava falando de trabalhar em 10 bits e poder colocar o máximo de informação dentro desses 10 bits então você tem informação nas baixas luzes como você tem nas altas não esse é 35 o super 16 vem agora esse é um super 16 é um super 16 a gente répana nas altas ev swab l some l 1 or ou Qual é o número de câmeras que ele é lá? 18 18 e 17 Foi o Lauro que fotografou Maior amor do mundo Cacá Jax Jax Acho que acabou Não tenho, mas acho que o Arão trouxe O teste que a gente fez com a 200 Que transferiu Foi só um teste para o Murilo Salles Para ele poder decidir como captar Era só teste de speed test Essas coisas assim O que eu tenho para colocar Em relação aos formatos de captação São o seguinte Em algum momento eu acho que eu falei O melhor formato para se trabalhar com a Z1 É 25 quadros Coloquei que em 25 Trabalhando com ele progressivo também Eu tive bons resultados Eu não mostrei aqui Mas tinha materiais com isso Mas aí você começa a chegar a uma conclusão Que é o seguinte Na verdade está discutindo ali fora O formato Se você perguntar qual é o melhor formato de captação Não quer dizer só qual é o melhor formato de resultado na tela Porque você tem outras implicações Que são muito importantes Trabalhar por exemplo com a Z1 a 24 quadros A gente também discutiu sobre isso A Z1 está jogando o material fora Ela pega os 60 quadros Joga 36 aleatoriamente E você passa a ter 24 Se você tem um documentário Onde você tem pouco movimento Onde isso não vai ser explícito Onde as pãs E todos os movimentos não vão ser um problema É perfeito Trabalha com ela sim Porque o custo de pós-produção Vai ser muito menor depois Trabalhar com ela a 30p No caso do Caetano Foi uma questão de opção Porque eles já tinham começado a trabalhar com ela a 30p E tinham que ir assim até o final Porque não queriam mudar o processo Agora com certeza a pós-produção é mais cara Porque você tem que processar essa imagem Transformar ela em 24 Então o custo de adaptação disso O tempo de máquina que você gasta E toda vez que você pega e coloca Seja por qual software Principalmente por hardware Hardware não faz isso Quando você começa a adaptar essas imagens E morfiar esses fotogramas Sempre sobra algum tipo de artefato Que depois você acaba tendo que entrar em uma rotoscopia Ou algum refinamento Que te toma tempo Então se você vai trabalhar isso Como um processo artesanal Aí faz sentido Agora se você tem que entrar em uma cadeia Em uma escala E que isso custa Começa a ficar inviável Então acho que você tem que pensar De acordo com cada projeto Com a necessidade do projeto A gente fez um agora Que era uma mescla de super 16 Com a Z1 rodando a 30 entrelaçado Mas o 30 entrelaçado Eram só depoimentos Então a câmera super fixa E tudo mais Funciona super bem Corta super bacana Eu acho que é isso Falar de formatos e resolução Acho que a gente já falou isso Em todas as outras palestras Acho 25 excelente Acho 25 o melhor de tudo Só que aí Começa um problema Acho que não tem ninguém de som aqui Para representar Que era importante que tivesse A galera de som fica louca com 25 O que parece simples Porque é simples Trabalhar com 25 é simples Você tem um custo de pós-produção baixo A tua captação não muda nada Se você ainda tem um workflow Onde você trabalha com Final cut Ou com alguma coisa assim Onde você entra via firewire E trabalha Pô, é perfeito Você não tem problema de monitoração De nada A hora que você vai para o som Teoricamente É tudo muito simples Você pega Você tem o seu áudio Quando eu adaptar a imagem Para 24 Você não mexe no tempo da imagem Você projeta ela 4% mais lenta O som precisa sofrer essa adaptação A Europa faz isso o tempo inteiro Trabalha tudo a 25 Áudio, vídeo E quando projeta Projeta 24 Fica tudo um pouco mais lento E um pouco mais grave Tem como mudar isso? Tem No ProAtul Você consegue fazer isso Você pega e realenta O tempo necessário Sincroniza E se você fizer isso Durante a pós-produção Você consegue fazer Esse take a take Coloca as músicas E se a voz do ator Ficou um pouco mais grave Você consegue mexer no pitch Parece muito simples Para mim é a coisa Mais simples do mundo Até eu conversar com o Luiz Adelmo E falou Pô, mas você tem certeza Que esse é o melhor caminho? Eu falei Acho que vocês de som Também tem que propor alguma coisa Para a imagem Essa é a melhor solução Eu acho É a mais simples Você otimiza o codec Você usa menos Menos banda dele Enfim É uma solução Agora para o som Pode ser um grande de um problema Então assim Acho que cada projeto Vai ter sua particularidade Vai fazer um filme de música Como uma vez Vieram me propor Fazer o documentário Do Tom Zé Com uma HDV E o cara foi na BH Lá fora Antes de perguntar Nada para ninguém E os caras falaram assim Compra essa E roda 25 Que é isso Só que você Fazer um filme de música Mudando a velocidade da música Não funciona Então eu acho que Cada projeto Vai ser completamente particular Diga lá Por favor No microfone Eu vou repetir Eu vou repetir aqui Se eu tive alguma experiência Com a JVC Apesar da gente ter a JVC E o Alex Que acaba Ficando com ela ali A gente ainda não transferiu Nada dela Estava até conversando Com alguém Sobre ela E Pretendo fazer testes Com ela ainda Mas não testei ainda não Mas pelo que parece Parece ser melhor Do que as da Sony Vamos ver Oi Tu que já trabalhou Com as três A 200 A Z1 E a que tu mais trabalhou Sem dúvida Foi a Para a Sony A relação Custo De pós-produção Para ti No caso O que seria Pior Te entregar Faz um comparativo Para mim Por favor Dessas Dessas três O que que seria Em relação De custo De pós-produção Menor Para viabilidade Das produções Sem dúvida Nenhuma Oi Pode Vai lá Vai lá Não só Não só A questão De custo Também Vamos falar Também A questão De resultado Visual Comparativamente A adaptação Feita Em um HDV E A partir De 30 E o resultado Do 24P nativo Da DVX100 O resultado Nativo Da 24P DVX100 Cara Se você for começar A colocar tudo isso Na balança Trabalhar com a DVX100 É muito mais barato Ela já está rodando A 24P Você joga isso Dentro do Final Cut Ela tem uma resolução Horizontal De 480 pixels Ali Tudo bem Tem esse caminho Se for trabalhar Com a Com a Com a 200 Agora eu já não sei Mais se é uma grande vantagem Porque ela vai pular De 480 Para 540 580 Pixels horizontais Verticais É isso Daniel? Isso Isso É resolução Do CCD nativo Mas ela Ela tem Um DSP Que ela faz O pixel shift Horizontal E vertical Para 1080 O pixel shift Aí não interpola Interpola Mas é um processo Então aí depende De onde você vai Interpolar Porque de qualquer forma Você vai ter que ampliar Aí começa a valer a pena Ver se vale a pena ou não Se você vai pular De 540 Para poder Ir para 1080 Nessa mídia Quer dizer Se você está trabalhando Com P2 Então você tem todo O problema de pós-produção Pode ser que Aí sim A Z1 Seja melhor Porque você está Trabalhando em fita Com ela Mas aí a relação De compressão É outra Difícil dizer Eu acho que Trabalhar com a Trabalhar com o P2 Com a para-sônica Com o P2 Vai ser tranquilo Não tem problema Você tem que tomar Seus cuidados Mas você vai entregar Para o pós-produtor Um quick time Com o teu filme montado Como você vai captar E como você vai entregar É um outro problema Então provavelmente 720 vai ser o padrão Adotado para trabalhar com ela É melhor do que a DVX100? É melhor do que a DVX100 Depois vai ter que ampliar Mais para poder chegar Nos 1080 Para poder imprimir Porque se não for aí O filme recorder Vai ter que ampliar Para poder imprimir Então alguém vai ter que ampliar Se for comparar com a Z1 E trabalhar com ela Como eu estava falando A 24 Ou a 25 Onde você tem Pouquíssimo custo De adaptação A relação com qualidade Vai ser melhor Sem dúvida nenhuma Mesmo que você tenha Que adaptar alguma coisa Vou rodar a 60 Ou a 30 entrelaçado E vou adaptar alguma coisa Ou a adaptação Para o software Para isso virar progressivo De 25 entrelaçado Para progressivo A interpolação Por software Vai ser melhor Do que a própria A de hardware da câmera Você vai ter mais opção Porque para cada cena Ele vai reagir De uma forma diferente Você vai ter controle Mas E acho que dessa forma Também não seria tão caro Trabalhar com ela mais Trabalhar com mais adaptação Tudo com ela Rodando toda a 30 Você tem mais tempo De pós-produção Difícil botar numa balança Eu não sei quanto custa Um minuto Enfim Isso é pessoal de comercial Mas que dá mais trabalho Trabalhar em HD E trabalhar Adaptando Vai dar Então obviamente Seu custo vai ficar maior Até porque depois A pós-produção Vamos entender pós-produção Não só como adaptação disso Mas depois você tem Um tape to tape Para fazer uma correção de cor Seja como for Acho que A Link trabalha com A da 22K A gente também Enfim A gente tem um Lustre agora Também para trabalhar Com data Mas É diferente de você Poder trabalhar em standard Quando você está trabalhando Com duas betas digital Ali fazendo um tape to tape Tem esse custo também Para se pensar Deu? Foi? Mais alguma coisa aí? Acho que é isso Aron Link digital Bom Vou passar antes Uma colinha aqui Senão eu não ganho Meu salário Bom Sou da Link digital O Sica todo mundo já conhece Que ele está toda hora No seminário A Link digital Busca atender O mercado de cinema Independente Fazendo longa Curta Documentários E está buscando Novas tecnologias Com custos acessíveis Bom Acho que Apresentei um pouco A Link Não sou bom Como apresentador Denise Você falou que ele falava mal Mas não era tanto Ela devia ter subido Para poder apresentar Então Bom Hoje de manhã Tivemos uma palestra Aqui do Opa José Francisco Neto Ele está aí É uma palestra Bastante técnica Muito boa Mas Quando eu vi Aqueles números Todos Para achar A conta Para Comprimir A imagem Eu falei assim Será que todo mundo Está aqui Vai ficar pensando Nisso Na hora que estiver Filmando O que vai acontecer Com a minha imagem Então Eu acho que Está todo mundo Querendo ver A praticidade Disso No dia a dia Nós estamos Atendendo Todos os tipos De trabalho Gravados Em DVCAM HDV DVC PRO HDCAM Beta digital Beta análogo VHS Entendeu? De vez em quando Aparece de tudo Então Cada caso É um caso Em vez de quando Chega um cliente Com VHS Lá Fala Eu quero Passar isso Aqui Para 35 Você fala Pô Não é possível Mas tem um porquê Que ele queria Passar aquilo Então assim A mensagem A mensagem no final Era que Espero que vocês Não façam um filme Como esse Então assim Se você Se você Se você Recusasse A fazer o transfer Dessa imagem VHS Você não conseguiria Transmitir o que ele Estava querendo transmitir Então Cada caso É um caso Você tem que Conseguir A Link Trabalha Eu estou há 14 anos Na Link Mas a Link Já existe há 18 anos No mercado Se eu não estou errado É sempre na área Institucionais Vídeo E a gente Trabalha muito Com comercial Olhando O vídeo Não como um vídeo Na verdade Como 900 fotogramas Que são exibidos Então não pode passar Nenhum problema Com essa tecnologia digital A gente passou A olhar Cada pixel Que tem na imagem Diferente Então Não importa Hoje em dia Como chega a imagem Para você 24 60 25 25 Marcelo já falou Tem várias soluções Nós temos Todas as soluções O que ele falou Para Para a gente É fácil Fazer isso Realmente Para a gente Que está mexendo Com isso todo dia É fácil Mas para quem Não está mexendo Com isso todo dia É muito complicado O 25 Para gravar em 25 Quem faz o documentário Está querendo fazer No máximo 15 minutos Aí faz um filme Quando der um slow De 4 O filme passou Aí não pode Tem que cortar a cena Então assim É uma conta Que você tem que ficar Fazendo toda hora Então é muito difícil Trabalhar Em 25 Agora A imagem Realmente É bem melhor Não tem dúvida Tem o problema Do áudio Você já falou Voltando atrás Também Foi falado Ali Por que Que ainda Existem Os fields Por que Que não Exibe logo Em Progressivo É uma coisa Muito complicada Porque assim Não tem como Substituir todos Os monitores De todo mundo Para progressivo E a transmissão Toda Está baseada Em Entrelaçado Entrelaçado Não foi uma coisa Que fizeram de sacanagem Com a gente Não É uma É O que a gente está Hoje Em standard De definição Em 1930 Era a TV De alta definição O tubo de imagem Tinha Uma É Deficiência De não poder Fazer a varredura Das 525 linhas Então teria que fazer 250 Mais 250 Então Assim conseguiram Criar a TV De alta definição Chamada na época Que a gente Carregou até pouco tempo É Hoje em dia Se você ligar O monitor Daquela época Com a transmissão Que está acontecendo agora Agora você consegue ver Esse sinal Então Fizeram de tudo Para não mudar Então assim É muito complicado E aí As pessoas falam assim Ah mas se eu passar Um filme progressivo Eu posso exibir? Pode Mas você vai ver No seu monitor em casa Que é entrelaçado Os fields Então é melhor Que transmita Em field Porque se você tem Em casa O monitor em field Você vai ver melhor A imagem em field Mesmo Que falasse Ah tem agora Os monitores de 1200 linhas Para 936 polegadas 40 50 polegadas Que existem na praça Tudo bem Eles trabalham Desde que venham De uma fonte Que esteja gerando Esse sinal Porque se você Ligar o seu receptor Em casa E for assistir Você vai assistir 720 486 Que é a transmissão Você pode estar fazendo Up Converta Para estar vendo Aquela tela enorme Mas na verdade A resolução É standard Definitivo Não adianta você Trocar o monitor Em casa Quando vocês Tiverem A caixinha de alta Definição Que vai sair Não sei quando Aí sim Você vai poder Aproveitar realmente A monitoração Que você vai estar comprando Ou se você tiver Em casa Um aparelho de DVD Blu-ray Agora que vai ter Que vai estar usando Com saída DVI DVI Tem componente HDMI Então aí você Vai conseguir ver Só que aí você tem Que ter uma televisão Que seja HD também Que não é HD Red Exatamente Bom, então É que foi falado Algumas coisas assim As pessoas acham assim Ah, foi passando por cima Eu fui depois Prestando atenção Aí agora Tentando Falar um pouco O que o Dirceu Lustosa falou ali Sobre o Essa coisa De parar De ter O flick da imagem Que bota Na mente da gente Aquela coisa Magnífica Que a gente aprendeu Nós aprendemos isso Agora será Que os garotos Que estão chegando agora Jogando videogame A 90 frames Segundo eles estão Querendo voltar Para trás Entendeu Se a gente Não quisesse subir A gente estaria ainda No cinema A 16 quadros Por segundo Que batia muito mais E tem gente Que ainda deve achar Muito bonito aquilo E era mesmo E o cinema Mudo Todo mundo Achava muito Você conseguia rir Não precisava falar nada Você conseguia Dava gargalhada Para que botaram o áudio? Para chegar próximo da realidade? Estranho Não Mas botaram o áudio Então Acho que chegar próximo da realidade É o que todo mundo quer Quando você botou Quando você passou 16 para 24 quadros Estavam querendo chegar Mas era limite Não conseguiram fazer isso Ou ia gastar muito negativo Piscaram O projetor Fazer piscar duas vezes A 48 E tudo isso Numa limitação De Limitação de hardware Vamos dizer assim Não tinha mais Como fazer em cinema E ainda tentaram Ainda fizeram Para economizar negativo Ainda fizeram Três perfurações Para você gastar 25 30% Menos de negativo 25% Menos de negativo Então assim Acho que a tecnologia Sendo ela Mecânica Ou digital Está sempre procurando Chegar ao seu limite Né Hoje em dia Nós estamos Nós estamos Parado Com problemas Ainda de tecnologia Não tem Eu tenho certeza Vamos dizer assim Em 2020 Sei lá Que a melhor televisão Vai ter 200 frames Por segundo Cada fotograma Deve 200 giga Entendeu assim Mas hoje não tem Equipamento Para fazer essa Transferência ainda Então Nós somos Obrigados A usar Equipamentos Que consigam Transportar Na visão Do olho humano Uma coisa Boa Jogando fora Aqui e ali Não é uma coisa Proposital É uma coisa assim Para Poder oferecer Agora Na tecnologia Que tem No limite Está todo mundo Estudando no limite Para poder fazer Agora Tudo bem O Hugo apresentou Agora Um equipamento Assim Há pouco tempo Um pouquinho antes Atrás A Panasonic Demonstrou a câmera dela E todo mundo Falou assim É muito complexo Ficar trocando O cartucho P2 E para trocar Esses harddiscos Também Não é complexo É E bem mais caro Então assim Não tem Não tem jeito A tecnologia Está vindo aí Para mudar Cada um Vai precisar Da ferramenta Certa Eu acho Que a Globo Não vai fazer As novelas dela Que ela está querendo Exportar Com a câmera P2 Ela pode fazer Big Brother Mas Assim como O cinema americano Não filmava em 16 Filmava em 35 E a gente Estava filmando em 16 Então assim Hoje O que a gente Está tentando fazer É viabilizar O custo Todo mundo Está querendo Estar com Um roteiro Querendo fazer Botar ele na tela E Eu não tenho Um milhão Para fazer o filme Não tenho Cem mil Sei lá Então assim Vai diminuindo E vai chegando A essas câmeras Que trazem Uma boa resolução Você consegue Publicar a sua obra É uma coisa importante Né E É É É nisso que nós Estamos trabalhando A Link Está trabalhando assim Aceitando Todos os tipos A gente vai mostrar agora Também um Um 35 milímetros Aí Do Do transfer Feito pela Link O transfer nosso É um laser graphic Ele imprime É Em internegativo É Estou falando 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 Parei de olhar Ele imprime Em negativo Em internegativo E imprime agora No negativo novo 5201 Tem bem menos grão E A tecnologia dele É CRT Né RGB 2K 4K Na verdade é 4K É Ele está sempre imprimindo Em 4K Ele nunca está imprimindo Em 2K A gente bota 2K Para as pessoas entenderem Que fazem 2K também É E assim O teste que está aí Como o Marcelo falou Do dele É igualzinho o nosso Não é um teste preparado Para essa exibição São vários testes Feitos para Para clientes Que a gente cortou Alguns pedaços E me ajudou Para poder fazer Essa apresentação Então assim Não é o melhor Ainda Que a gente pode fazer É o que a gente Apresentou Para chegar No que realmente A gente queria chegar Então depois Ainda teve mudanças Claro Sempre para melhor Então assim Vamos assistir o teste aí Depois Se vocês quiserem Alguma dúvida Vocês podem Perguntar Tem legenda O filme tem legenda Mas se tiver alguma dúvida Pode perguntar Eu vou Tentar responder Não tem legenda Não tem legenda Isso é 24P Está falando só Nega PVX100 E o negativo 5245 Nessa época Não tinha o 5201 É o foco aí Está Estão é definido O material Que tinha 16 E DV24P Você sempre Em 4K? Sempre Na verdade Essas imagens Originalmente Estão 720p 486 Mas você não consegue Ver Aí não Que é HDV Mas você não consegue Ver as linhas Que elas são Interpoladas E você não tem como O problema do batimento É por causa do obturador A 60 Da HDV Que não tem como É Cineframe ligado Tudo isso Com cineframe Esse material Nós não fizemos Nós não fizemos Colo correto Ainda Pegamos direto A sequência De imagem Do cliente E imprimimos Não fizemos Nenhuma alteração Ela também foi Ela foi gravada 720 900 700x720 Esse É Ficou muito bom Isso Isso é o fecho Mulheres Preparem-se Ele voltou Vem encontrar com ele No Barra Shopping Liquidação do lápis vermelho As melhores marcas Com descontos irresistíveis Estão de volta De 2 a 6 de março No Barra Shopping Essa é a computação gráfica A Petrobras É a maior patrocinadora De cultura do Brasil Porque as grandes riquezas Do país Nem sempre estão No subsolo Petrobras O desafio É a nossa energia 9100 F9 É Não Aí ainda não Esse foi um teste direto Trabalhar em HD 2K 4K É bem mais fácil É difícil É chegar esse material Na nossa mão 3 3 3 3 3 3 4 É É HD 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 Ricardo, esse primeiro é 5245, é esse? Só tenho 5245. Ah, tá. Esse foi um teste que a gente pediu para as cantadoras, para se fazer, e no final, a gente fez esse transfer, foi embora. Então, ali que... Na época não tinha o transfer ainda, a gente fez depois que o filme já tinha sido exibido. O que aconteceu? O Gabriel, o Eflé, está bom também, sem nenhuma conexão, porque foi como a de outras cantadoras, não era realmente para trás, não para chegou, para eles, de qualidade de antes. E você foi gerador ou não? Não, não era... E hoje, como é o processo do Código de Coro? Dentro do Fire. Do Fire, do Código de Coro? Por enquanto. E digitaliza pelo HDK? HDK, SR. Qual vez eu tenho no Espírito? É da 20, dois pés, mais... É da 20, dois pés, mais... É da 20, dois pés, mais... Vamos lá. É, o Loco fez esse teste dois anos atrás, ela só esqueceu de dizer para todo mundo o que ela ia fazer com ele E aí depois gerou uma polêmica gigantesca na última BC lá em São Paulo 2,9 segundos por frame Internegativo são uns 12 frames, 12 frames por segundo internegativo Não, é 12 segundos um frame Já estava quase comprando um, né? Não, era fio disso É, 60 aí Não Não 5201 O grão é bem menor Só não tem a mesma definição que tem o internegativo Mas a relação de grão do 01 é muito boa Você já fez confúgio também? Até fizemos Eu não trouxe nenhum HDK HDK E esse foi HDK 30? E aí você adaptou lá para 24? Foi a mesma coisa que você fizeram no... Alguma pergunta, por favor? Alguma pergunta, por favor? Microfone Oi Oi O Daniel e... Esqueci o seu nome E o Léo Tinha feito... Pedido para fazer uma comparação entre as câmeras E em função desses testes que a gente fez Eu tive um relato Eu tive um relato da pós-produção também Principalmente de uma etapa que é a correção de cor dos coloristas Onde de uma câmera para outra, principalmente trabalhando com HDV Você tem um range muito menor para estar trabalhando a parte de correção de cor Você não consegue chegar extremos e você logo vê a pixelização dessa imagem Que a gente já tinha feito vários outros trabalhos de transfer com a DVX100 Pro Que não tem esse range tão apertado Então, dependendo do que é o teu material Sempre volta-se a isso, né? O que é o material que você está trabalhando Mas a correção de cor nesse formato HDV Independente da câmera que é usado Tem um range muito menor Acredito que isso aí é devido a limitação do 420 Que é na captação do HDV Quando você já tem no... No DVX100 é 411, né? Você tem lá essa Coca-Cola toda Mas pelo menos você... E a compressão também, né? A compressão que vem depois do entrelaçamento No separação de cores fica uma desgraça Que na DVX100 Você está trabalhando em standard, você não percebe isso também Talvez você tenha um pouco mais de range para trabalhar lá Por causa da... Mas são dois comparativos diferentes, né? Acho que a compressão em cima Eu peguei várias imagens da... Da... Você vê... E aí parei... Você pega e para no frame É impressionante Você pega um frame entrelaçado E aí você vê em momentos dele Você vê os fios e em outros momentos A compressão foi tão forte Que ela sumiu com os fios E ainda viram blocos Então para poder separar a cor disso É uma... É uma doideira O importante é nas filmagens É ter um monitor calibrado Se não puder ter um waveform Um monitor bem calibrado E acertar as cores Já na filmagem Bem próximo daquilo que você quer Eu sei que é difícil Na correria, não sei o que lá Mas se você não filmar as informações É... Não tem como fazer milagre na edição E trazer de volta A gente vai... Dar um tapinha ali Vai melhorar muito Mas não consegue fazer toda essa mágica De... De ficar bonito de novo Uma informação que não foi gravada É... Pro... Pro... Pro transfer Faz uma... Uma diferença significativa Ser em 720p Ou em 1080p aí? Acho que você já tinha feito essa pergunta pro Sica Mas... É... Você tá falando específico dessa câmera Da Panasonic? Ou... É... Da Panasonic Ou da Z1 Que trabalham em 1080i E a JVC Que trabalha com 720p É... Não adianta na verdade trabalhar em 1080 Quando na verdade O CCD dela não é 1080 Ela tá fazendo uma interpolação interna E eu prefiro fazer interpolação na finalização Então assim... Mas assim acaba tendo perda na... Na hora do transfer Mas o teu material original já não tem? Já não tem informação O CCD que você tá captando É... Só tem... 500 e poucas linhas Não tem nem 720 Você tá interpolando Deixa pra que a gente faça isso na finalização O problema é que ele não tem como gravar nessa câmera 540 Não... Se tivesse ele é melhor E assim... Outro erro que eu vejo Muitas pessoas querem entregar já o material pra mim em HD Filma em DV E aí faz o upconverter Não sei aonde Não sei como Eu não estou tendo... Não estou olhando pra isso Eu tenho medo disso Eu prefiro eu fazer o upconverter Pra... Pra imprimir Na verdade a gente nem precisa Porque o próprio... O próprio equipamento faz esse upconverter O... É... O laser graphic faz isso automaticamente Então assim... Faz isso É... De uma única vez Porque cada vez que você interpola Depois eu trago Se eu for interpolar em cima de interpolação Você tá... Tirando informações jogando fora Entendeu? Tem que tomar o maior cuidado Então assim... Se você captura em DV Edita tudo em DV Se capturou a 1280 Captura... Edita tudo a 1280 É claro Nenhum timeline dá pra comportar Como foi falado aí Material que vem em DV HDV Você vai ter que uma hora Escolher quem é Em que... Né... Suporte você vai trabalhar Se a maioria do teu material Né... For... É... DV Aí você tem... Cinco minutinhos É... É... Quarenta minutos em... 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 Cinco minutos em beta digital Você passar toda a tua DV Pra beta digital Pra editar tudo em beta digital É assim... Eu acho que tem que seguir... Ficar tudo uniforme Né... Você tem que decidir O que você tá fazendo É... É muito complicado Mas assim... Eu acho que tem que ter uma conversa Não dá pra sair filmando e fazendo Acho que... Cada caso é um caso Tem que ser conversado antes de filmar Acho que tem que perguntar Né... Porque depois que comprou a câmera Correndo... Como o Marcelo falou Comprou a câmera correndo na BH Você vai filmando um programa de som A 25 E aí... Como é que vai voltar atrás? Não tem mais como, né? Então assim... Vai ter que sofrer Dentro da finalização Deixa eu colocar uma coisa Sabe o que acontece? O problema é que... Aparecem as câmeras A Aron vai ter... Vai concordar comigo nisso Aparecem as câmeras Que tentam baratear a produção É... E todo mundo acha Que aquilo é a melhor coisa do mundo Ele fala... Bom, então agora eu posso fazer tudo em casa Pode, cara Pega a câmera Grava Edita na sua casa Corrige a cor Entrega pra gente A gente só imprime Pô, dá pra garantir isso? Eu não garanto Você garante? Não... Dentro de uma cadeia Onde você tem um lugar Onde você marca a luz Com um monitor que é calibrado Com um processo que é calibrado Existe uma coisa Que é muito complicada E que cada casa tem a sua Que é um negócio chamado LUT Que é como você coloca a imagem No seu film recorder Que tá respondendo de acordo Com a revelação que você tá usando Com a cópia que você vai usar Quer dizer, tem uma mecânica muito grande Pra você chegar Vai ter uma palestra da Kodak Acho que é amanhã? Não, depois da manhã Depois da manhã Que fala absolutamente sobre isso Sobre monitoração Então assim... Isso é fundamental Agora... Vai... Custa? Custa, lógico Entendeu? Não adianta querer trazer tudo Pra dentro de casa E querer ter o melhor resultado Que é bem provável Que falte coisas no meio do caminho Vai dizer que o trânsito é uma merda no final Pode crer Não, eu já juntei a Jau aqui E vai dizer que o trânsito é uma merda no final O que não é verdade Entendeu? Oi Falou tudo, Jau Um momentoinho só Por favor Oi Eu tive uma experiência de transfer De transfer de anamorfização No processo químico, né? Laboratorial Então... Super 35 Depois pro interpositivo Depois anamorfizou pro internegativo Como é que vocês veem a anamorfização? Como é que funciona? Em que momento há anamorfização Num workflow digital? Não sei se vocês podem responder Marcelo pode responder Porque ele... Ó... É... Eu acho que você tem que pensar na cadeia como um todo E onde você vai anamorfizar É óbvio que é no último processo É... Desde o Deus é Brasileiro Foi em 2004 A gente já tá trabalhando com anamorfização digital Onde você telecina o material 35mm Joga pra um meio digital E na hora de fazer o film out Na hora que você volta pra película Você anamorfiza isso No... 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 No caso de areia a gente fez exatamente isso A gente pegou o material só que aí Escaneou em 2K Plano Aí você trabalha ele todo plano Você tem todos os seus outputs Deliveries pra sua... Pra distribuidora de masters HD Seja o que for Porque eles estão te pedindo isso E aí... No último momento Que é o momento do film recorder Onde você fala pra ele Ó... Então agora anamorfiza E ele distorce Porque ele distorce Uma distorção de 2 pra 1 Na imagem É... Não, não Digitalmente O... 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 Do film recorder Como o do Laser Graphics é 4K Por exemplo O da Celco são 8K Do Fury Então ele... Na hora de... De... Desanamorfizar a imagem Ele pega uma imagem Que é uma tripinha, né 2,35 Então ele pega uma imagem 2.048 por 800 e pouco E tem que preencher uma área De 2.048 por 1.536 Então digitalmente ele pega e estica E aí ele imprime isso na película Sacou? Aí o que acontece Imprimindo isso pra internegativo É... Em poliéster Que é um material Que é mais duro Te proporciona fazer cópias Quantas forem necessárias Entra numa cadeia de produção Normal de um laboratório Você consegue Por contato Você tem a cópia Como se fosse do negativo original Quando a gente fez Com o caso de areia e os testes Aonde ganhou? Se você pegar um... Isso não tem como discutir Se você pegar um material 35mm E fizer uma cópia por contato Cara, não existe nada melhor no mundo Agora a partir do momento Que você precisa colocar Dois intermediários no meio E que um deles ainda é um anamórfico Quando você consegue evitar isso A qualidade está salva Entendeu? Então acho que no processo De anamorfização digital De pós-produção Com anamorfização digital O film recorder É quem faz o... Ou o film recorder Ou pode ser até por processamento Mas é antes de imprimir Que é anamorfizado Interpositivo Internegativo Internegativo Já sai com a matriz Já sai com a matriz pronta Foi exatamente o caso A maioria dos filmes Tem saído assim agora Filmes maiores Filmes captados em 16 e 35 minutos Que você vai trabalhar No mínimo em HD Trabalhar dessa forma É muito prudente Entendeu? Porque o internegativo Tem mais qualidade Do que o negativo Mais qualidade de resolução Ou seja, você tem Menos flare A hora que a luz bate Num determinado ponto ali Ela não expande Então você consegue Ter uma definição melhor E aí juntando isso A possibilidade de você Fazer 300 cópias Do seu negativo Direto É... Eu sou próximo Da qualidade Como é que... Qual é a proporção E... Não sei se é uma coisa... Sigilosa, né? Mas... Qual é a proporção De trabalhos Que estão sendo finalizados Em HD E em 2K E o que isso representa Em termos de... De tempo De workflow Qual é... Não tem... Não tem sigilo não É... O 2K Ele é mais caro Por causa da... Do processo em si, né? O workflow é mais complicado Você não tem fita Onde você bota lá rapidinho E consegue fazer vários filmes Ao mesmo tempo E você tem que estocar Isso em algum lugar Então isso é o que acaba Encarecendo e talvez Deixando o processo Um pouco mais lento Os timings hoje Acho que estão iguais Consegui desenvolver Um... Uma mecânica lá dentro Onde... Trabalho muito bem Com os dois formatos Eu não posso fazer hoje É... Sei lá... Três filmes ao mesmo tempo Em 2K Hoje eu tenho... Hoje eu tenho capacidade Para trabalhar com 2 Bem Que foi o que aconteceu Depois do Caso de Areia e do Rosário Eu trabalho bem Com dois filmes em 2K Ao mesmo tempo Fora a restauração de imagem Que está trabalhando separado Com o workflow de HD Acho que todos os outros filmes Que são captados em películas São feitos assim, entendeu? A maior parte deles Acho que dentro da... Dentro da casa Hoje a gente está com Provavelmente acho que uns... Uns... Oito ou dez filmes Trabalhando em HD Para dois trabalhando em 2K Essa proporção Bom, vou lembrar aqui Para quem... Ah, vai fazer alguma pergunta? Deixa eu... Não, é... O fotógrafo do Cia Moça É Sérgio Tortori Da TV Globo Sérgio... Sérgio... Tortori Tortori Obrigado Bom... É... Eu tive experiência muito ruim Em filmar... Eu não, né? Na verdade, o produtor Ele viu na internet Que gravando com um cinegama Era melhor E na verdade O que aconteceu foi Enterrar toda a informação de preto Para a maioria das imagens Claro, se ele estivesse na praia De repente Poderia ser melhor Mas tem que tomar muito cuidado Com esse cinetone do HDV Porque... Ele joga... Tira o gama da imagem E assim você fica com a imagem Sem vida Para imprimir isso de novo em 35 Assim... Tem que tomar bastante cuidado Com esse HDV E depois de... É... Tentar levantar Como a Denise já falou Não tem como É muita compressão Então tem que tomar cuidado É... Usar a zebra também Calibrar ela em 70% Não deixar rasgar lá o branco Mas não mexer muito no cinetone Ele enterra o preto Para não deixar estourar o branco Acho que é melhor fechar no diafragma É... Agora... Depende da fotografia É claro, né? Porque isso... Eu estou falando pelo lado técnico Se o diretor de fotografia Falar assim... Não, eu quero assim Eu acho que... É ele que o manda na fotografia Mas... Mas... Lembrando que... Para imprimir uma informação... É... Pobre... Você vai ter uma impressão pobre também Acho que mais do que usar o Cine Gama Ou o Cine Look É... Começar a fazer testes para aprender a expor direito Na verdade... É... 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 É mexendo o íris e direito Porque... O grande problema é que o monitor Como o da... Da Viper... O filme Stream É... A imagem que tem no filme Look É completamente diferente do que se vê No... No monitor normal Então... A tendência também... É de super expor ou de sub expor Porque... a imagem que está lá não agrada ao fotógrafo, ele não sabe expor direito, na verdade isso o que eu queria comentar essa questão da exposição a imagem digital ela exposta da maneira adequada para um processo de finalização digital de DI ela não é a imagem mais bonita de se ver no set por vezes os fotógrafos ficam com algum receio ficam inseguros de mostrar isso para um diretor ou para um produtor que está acompanhando a filmagem, um cliente e tendem a querer resolver a imagem visualmente para o que ele está monitorando ali quando na verdade o processo é uma cadeia em que a finalização digital mais na frente no processo de produção é que vai gerar a verdadeira imagem que ele vai estar exibindo então é uma questão de educação mesmo do novo processo de trabalho e tentar se criar algum modo de apresentar uma imagem mais parecida com o resultado final para esse produtor para esse diretor ter um sistema de monitoração à parte alguma forma que garanta um resultado visual mais bonito para esse para essa parte da produção ou essa produção se educar e saber que o resultado que ela vai estar acompanhando ali naquele monitor naquela monitoração acho que eles apresentaram isso desculpa Daniel só para botar uma informação aqui acho que o Renato sabe mais do que eu até para essa câmera parece que eles apresentaram um negócio chamado gamma box não é para essa câmera é para varicã mas esse gamma box só pode ser usado nessa câmera só na varicã não pode ser usado para outras coisas esse gamma box que faz justamente isso ele faz isso é um LUT você disfarça a imagem para poder ver melhor mas no fundo ela está salvando informação ali é como você essa câmera não tem saída saída o que? é só na varicã mas que saída precisa? que saída ele precisa? que saída do gamma box precisa para poder trabalhar? na verdade é bem parecido com com aquele look up table do sim que eles tinham mostrado é exclusivo para varicã não é um produto separado não a boa velha solução dessa história só que aí tem que tomar cuidado com o fotógrafo o que pode se fazer é trabalhar com dois monitores um você expõe para o fotógrafo e aí você vai deixar as baixas mais iluminadas não queimar tanto segurar as altas e aí no outro que é o do diretor e da produção vai lá e mexe no contraste e você vai estar emulando esse LUT na verdade você está salvando a informação da forma correta ali e agradando o resto da equipe para poder ver mas o que o Aaron falou tem razão também dependendo do formato já para para DVX100 por exemplo eu acho que esse é até uma boa solução para trabalhar com a com a HDV onde você vai ter compressão em cima disso e mais outras coisas tem que ver se se realmente não é melhor tentar trabalhar um pouco mais já do que se espera apesar que é muito mais complicado depois você dá match nas coisas acho que é sempre melhor você deixar sempre uma barato sempre é mais complicado a gordurinha o que me perguntam muito como é que como é que eu tenho que trabalhar qual câmera como é que tem que ser a fotografia quer dizer para simplificar para usar uma linguagem simplificada é o seguinte é não enterrar as baixas não clipar as altas e fazer a tua fotografia apontando qual é a direção que você quer obviamente se você quer privilegiar as altas se você desenha uma fotografia que você vai privilegiar as altas ou que você vai privilegiar as baixas obviamente alguma coisa vai ficar sacrificada no momento em que você alinhar a tua fotografia mas sempre procurar deixar um espaço um ar porque o processo vai passar por um processo de finalização digital onde você vai poder ter um dentro de um ambiente muito mais controlado com muito mais conforto corrigir curvas de contraste saturação cor todos os detalhes da tua fotografia além de ainda ter mais um processo que depois é a copiagem a impressão disso num negativo e mais um outro de gerar uma cópia em película do teu negócio então você tem uma você tem que prever um espaço um respiro para que todo esse processo vá agregando ao longo da cadeia alguma característica que no final vai resultar na imagem que você está querendo a gente passou por uma experiência agora de um filme que vai entrar no ar captado com a Viper a 10 bits e printamos para internegativo o que foi super importante para o pessoal de maquiagem direção de arte porque como é um filme de humor e tem muita caracterização enfim esses testes foram fundamentais para que eles escolhessem o melhor caminho para a direção de fotografia e exposição também no filme Cacete do planeta só tem dois tem uma outra coisa que é o seguinte por mais que se fale a lente a objetiva ou a lente é fundamental a dicomar laica faz uma diferença muito grande com a Canon com a ZEISS por exemplo a aberração cromática da dicomar da laica é mínima comparado com a ZEISS por exemplo tem uma aberração muito grande e a Canon desculpe mas não dá nem para comparar por exemplo então essa numa informação muito pequena a diferença da lente é bastante grande você não acha que esse ponto aí você não acha que esse ticomar laica ou o ZEISS lá não é meio uma grife isso porque causar isso é uma coisa agora ZEISS pode ser ZEISS com acho que tem uma eu não tenho eu não estou querendo questionar você laica eu sei sumicron meus tempos do PB era uma grande laica agora dicomar laica entendeu eu estou querendo saber se é uma grife não chega a ser grife mas é uma produção em série é maior já vende mais do que então mais eles preservam a marca não é não é como Nikon Canon que tem uma certa está mais ou a própria Sony está muito mais preocupada em venda do que com a qualidade a laica você fala laica ele tem uma tem uma qualidade mesmo a ZEISS mesmo a ZEISS comparando com as outras objetivas é melhor mas mesmo assim dentro do tamanho de um terço é muito difícil você fazer uma uma lente que aguente né e principalmente porque tem que ter grande angular né já está no limite disso não tem mais como por exemplo a a Band Pro lançou a para a dois terços a três milímetros é isso? não três ou seis do jogo alguém 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 tem ideia do jogo de dois terços a ZEISS Digiprimes eu acho que é três é três três né três é a mais aberta que eles desenharam agora quer dizer uma lente de três milímetros bicho só só porque eu para dar três milímetros teoricamente é do centro óptico até o plano do do filme tem que ter três milímetros como faz isso né que não tem só no primeiro elemento já foi então existe uma conversão interna lá dentro para chegar nesses três milímetros agora três milímetros para um CCD de um terço é isso? não dois terços é é muita coisa então a construção por isso que as Digiprimes são caríssimas né uma construção boa de lente por isso que é cara as Ultraprimes as as próprias as lentes da Panavision são caras da Panavision nem dá para comprar mas são caras porque tem uma construção muito específica né e voltando aqui para o prosumer acho que é mais prosumer você falou da Canon aí eu fiquei meio confuso aqui porque a HDV da Sony a grife é ZEISS né ZEISS o da Panasonic é Laica Panasonic é Laica e a da Canon é Canon é lente Canon e da JVC é Fujinon a Fujinon foi desenhada mais para esse formato ele intercambia mas vai intercambiar com o que né foi desenhada para a JVC mas você tira a objetiva e que outra objetiva você coloca lá no lugar Lúcio essa Fujinon da JVC é uma sub-gama sim porque pelo preço da câmera eu já tenho uma lente Fujinon não o que tem é que vendem em dois a câmera não está aqui né faz só tá tá aqui a câmera está aqui tem na verdade vendem com duas lentes aqui custa seis mil dólares mais ou menos é uma dezenove vezes é quase uma broadcast Fujinon broadcast dezenove dezenove vezes a film style é é mais cara que a câmera acho que custa dez mil dólares dez mil dólares a lente e o corpo da câmera custa acho que seis mil dólares é isso? acho que não sei o preço os preços eu não sei mas então o que se vende como seis mil dólares é uma zoom dezenove vezes quase broadcast daí se intercambia com essa cara acho que custa dez mil dólares só a azulzinha e é dez vezes como 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 da como da linha de cinema ela é dez vezes só só uma pergunta aqui para nós só uma pergunta de curiosidade quanto aos VTs HDV qualquer um vocês já utilizaram não tiveram problema nenhum com eles enfim fita diferente esse tipo de coisa só não dá play na da a da a da JVC não dá play na da Sony pelo menos na câmera não dá ah é? complicou o negócio não sei não sei nos VTs externos ali mas o da 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 JVC não dá não você bota uma bota a fita gravada na Sony rola não bom né bom maravilhoso isso não é bom saber até o cara monta o negócio chamado HDV e tem outro é porque exatamente tem uma diferença tem horas que não lê uma marca não lê outra isso já me aconteceu com o Mi IDV diversas vezes eu testei a saída dessa câmera direto na naqueles converters da Miranda tem um que converte para HD SDI e o sinal que sai dela sai bem o problema acho que como ela grava isso você bota você bota um material gravado com a Sony não reproduz por nada e da Panasonic também não? da Panasonic não tem nada a ver completamente diferente é DVC pro HD ah é tá claro tá certo vou comentar aqui tem gente que está usando essas câmeras tanto a JVC quanto a a Canon captando da saída no caso da a JVC a saída componente a Canon no caso tem a vantagem de já ter o SDI ela tem uma saída SDI então a HD SDI então tem gente captando a Canon tem um HD SDI ainda? que legal tem um cara especializado em efeitos lá no Califórnia que está usando uma Canon justamente para capturar green screen para fazer coisas usando isso como sistema com a saída HD e capturando diretamente e estão usando capturando direto para um ele leva um computador com uma placa de captura HD e está capturando direto para disco e com bom resultado porque as saídas as saídas só complementando nas saídas componente e HD SDI da Canon e da JVC elas bypassam todo o circuito de compressão HDV então você está saindo com um sinal digamos assim puro do que está saindo do 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 CCD acho que todas essas câmeras tem outras soluções eu já estava falando na BC já faz um tempão um negócio de um projeto chamado Andrômeda que é a a DVX100 saindo HD não sei das quantas dela só que só a adaptação era 6 mil dólares um negócio assim enfim é tinha umas coisas malucas deve ser um negócio que o cara abre a câmera começa a puxar fio para fora eu acho eu acho que essa câmera tem uma lente opcional que é uma lente que custa outro tanto do corpo da câmera que é uma lente que dá um ganho de qualidade maior isso eu vi num folheto enquanto que essa lente que vem com ela é uma lente mais de série mesmo é o duro você tirar um HD CDOI dela sem compressão é onde você vai gravar você tem que ter um gravador igual do Hugo porque não adianta botar no que vocês já tiveram alguma experiência de utilizar algum filme que usou esses adaptadores com lente de cinema PL que é produzido pela peça pela peça Tecnique que adapta lentes PL qualquer uma com um bocal PL para o Sr. Araújo usou o G. Vianne Maria usava aquele adaptador Vangene mas se tem alguns problemas graves principalmente que ele inverte então ele tinha que inverter depois não só isso com certeza ele dá um border com lentes não muito a Zeiss Standard 2.1 ele dá um border só dá para usar as Ultra Primes que são 1.4 é isso? é tem que ser lentes lentes com cobertura maior no fundo daí não dá o border o da Angenier é o mais fraco o da PS Tecnique é relativamente bom mas obviamente são completamente diferentes Angenier é óptico e a Parasonic tem um anamorfizador para 2.3.5 na frente da Varicam isso pode ser legal isso é legal esses adaptadores eles mantêm a escala de foco ou você perde a escala de foco original da cliente esses que você usou não o foco o foco fica um pouco mais crítico porque na verdade essas câmeras pequenas o foco já é porque o foco não é feito na objetiva né ele ele tem um jogo no tipo um fole assim como um fole para focar em macro é por isso que ele é um anel sem fim né você vira e acho que a 200 tem uma escala dentro que eventualmente você pode converter todas elas estão adaptando um follow focus porque na correria aqui ninguém vai enxergar foco nenhum né só que aquele negócio aquela ideia que eles fizeram de dar uma ampliada imagem te mostrar a imagem sem reduzir é uma boa ideia foi uma boa ideia é fácil você checar o foco o que não pode esquecer é vídeo mas é filme na realidade essa a da a da JVC tem uma coisa interessante que tem despolido né então tem uma marca de 185 tem uma espécie de despolido visual eletrônico então tem uma marca de marca de frame 185 acho não sei o que que tem aí léo você pode ver aí acho que tem 185 é no visor no viewfinder ah tá sem bateria deve estar aqui tá ali a caixa tá ali a caixa nessa câmera tem tem um foco no visor que tem que encontrar algo deve alguém já deve ter fabricado uma forma de passar para o follow focus aqui na frente né acendeu não 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 é foco é escala a escala não uma espécie de despolido de frame é isso isso tem nessa câmera a única que tem pensado para filme acho que a HDK também tem isso já vê o formato a HDK também tem isso acho a HDK sim mas nessas câmeras pequenas agora é interessante a gente perceber que nessas câmeras se você tirar a lente tirar o mecanismo de fita não sobra muita coisa nelas não basicamente é um é uma plaquinha um chip e e o e o chip de imagem no caso o CCD de um terço a gente tem que pensar que é quase do tamanho de uma unha você vai pegar isso aí para depois projetar numa tela de cinema vai para um cinemark que tem quase pois é mas o negativo 16mm também é pequeno e tem uma puta resolução o negativo 16mm também é pequenininho pois é mas tem uma puta resolução senhores podemos ir encerrando é isso tá bom obrigado a todos